Hoje eu e você vamos testar os jogos mais estranhos que você já viu ou ainda não viu no Roblox E pra isso nós temos aqui 6 caixas com 6 jogos misteriosos E temos 2 caixas legendárias que tem os jogos mais estranhos desse vídeo Então já deixa seu like que eu vou abrir a primeira gente É Ragdoll, nossa, vamos lá Gente, entrei aqui no Ragdoll, aparentemente você acha que é um jogo normal Porém, ele é um jogo muito estranho, pra começar tem umas pessoas gigantes lá Meu Deus, vamos lá pro meio que tá tendo alguma coisa muito doida lá, gente, acontecendo Eu tenho algumas coisas aqui, ok, eu posso construir uma parede Eu construí uma parede aqui do nada Gente, eu posso acelerar o tempo E clicando no R, a gente faz o Ragdoll, gente, que é basicamente... Acabou lendo, entendeu? Meu Deus, quem tá dando pra ver esse carro seu? Calma, ó gente, eu parei o carro seu, cancela Meu Deus, estou a rodar, estou a rodar muito rápido, gente, socorro Quando tudo começou a girar, 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 girar Aí eu disse, Berenice, segura, nós vamos bater Gente, eu vou estar daqui antes que esse negócio me jogue pra longe, entendeu? O que que acontece se eu vir aqui, gente? Canhão, interagir Ai, meu Deus, gente, lá vai Ai, Berenice, vai que vai Tem uns cone aqui, gente, tem uns negócios muito doidos Eu queria ser abarretada Gente, eu fui... Eu virei um anão Agora, o que que tá acontecendo aqui? Eu virei um anão O que mais que temos aqui? Tem um gigante desmaiado Tem umas escadas... Gente, olha só Olha o meu corpinho O que que tá acontecendo? Tem um foguete aqui Será que eu vou pro espaço com ele? Virei Gente, é isso Estão indo pra lua Adeus todos Eita, ele vai cair Gente, eu escondi Calma, o que que é isso aqui? Ai, uma escada, pera Ai, eu não consigo Eu quero voar até lá Gente, meu Deus Eu não tenho muito controle do meu corpo aqui, não Aqui Ragdoll, Ragdoll Ok Gente, eu vou desfalecer aqui nessa escada É isso Gente, meu Deus Eu saí voando Não tenho muito controle, não Mas vamos ver o nosso próximo jogo, gente Gente, vamos lá descobrir o próximo jogo E não se esqueçam que daqui a pouco Temos uma caixa legendária pra abrir Então continua nesse vídeo E o próximo é White Room Quarto Branco Esse eu nunca vi, gente Então vamos lá descobrir Entrei aqui Gente, tem algumas pessoas aqui nesse quarto branco É literalmente um quarto branco, entendeu? Temos aqui Não sente vontade de esperar? Ignora o tempo de espera e compra abaixo Gente, peraí Vamos ver se eu tô entendendo Tem que ficar o máximo de tempo que conseguir nesse quarto branco É tipo aquele desafio do BBB do Big Brother Sim, ele voltou Vamos ver aqui a lista dos melhores jogadores Esse menino aqui ficou 754 mil minutos Eu não sei nem quantas horas é isso Gente, mas não tem nada demais além de você passar tempo aqui Porque não tem o que fazer um quarto branco, literalmente Por isso que esse jogo aqui é muito estranho, gente Olha só Ah, mas enfim O jogo é só isso Então eu quero ir lá ver o próximo jogo E chegou a hora de abrir a nossa caixa legendária Qual jogo será que vai estar aqui? Meu Deus Vamos na cidade da Diafei, gente Vamos entrar lá Esse é um dos meus jogos favoritos do Roblox, gente Porque você pode virar a Diafei Pra quem não sabe, a Diafei é aquela menina lá Porque ela virou um meme na internet, gente Porque eu não sei Mas enfim, aqui estou eu de Diafei Vamos nos vestir então Um corpinho aqui, uma roupa bem lacre Porque a Diafei, gente Ela é o puro lacre, entendeu? Então a gente tem que colocar uma roupa muito lacre nela Eu acho que eu vou colocar um shortinho assim, ó Ah, mas não combinou com o tom da pele? Ah, gente, vai ser isso aqui mesmo Eu quero colocar esse bocão aqui Olha, gente Olha só Acho que isso eu chamo de lacre Calma, acho que eu tenho que colocar um salto primeiro Ah, aqui temos um salto Aqui, agora a gente pinta o meu salto O meu salto vai ser rosa Gente, muito conceito E eu preciso de um cabelo Onde é que tem cabelo? Ah, aqui temos o cabelo Vamos colocar um cabelo na minha Diafei Gente, esse aqui Vai ficar parecido com o da Diafei Deixa eu colocar o rosto dela de novo Que saiu Olha só, gente Estou linda Eu sou a própria Diafei Temos o desfile, gente Também temos uma prisão Então, eu quero ver o que tem na prisão Ah, e claro Eu tenho a minha bolsa aqui Da Gucci, entendeu? Matar prisão Olha, gente Eu quero entrar na prisão Entrei Gente, a prisão é tão chique Que ela tem uma cadeira Pra você descansar aqui, entendeu? Você tem um quadro do seu próprio rosto De Diafei Temos uma piscina também aqui Gente, também você pode rezar aqui na piscina Ave Maria Cheia de graça Temos um vaso todo acabado A única coisa aqui que tá combinando com a prisão Mas também tem um tapete, gente Porque é a prisão do Diafei, entendeu? Também temos uma casa assombrada, gente O que é isso? Vamos entrar aqui Gente, esse jogo é muito estranho Mas eu amo Gente, cadê a assombração? Gente, uma alma penada aqui Credo, hein? Eu e você? Corre isso aqui, gente O que é isso, gente? Eu tô vendo uma esfinge Esse lado da cidade tá um pouco menos estética Eu acho que eu tô vendo uma lancha aqui no meio da rua, gente Chegamos no Egito, gente E olha só Temos uma lancha aqui também, meio perdida Ai, dá pra andar de lancha na rua, gente Aí sim Ó, deixa eu vir aqui Na minha coisa, na minha pirâmide Aqui, ó, gente Temos a Diafei Faraó Faraó, eu sou o Faraó Gente, façam um pedido a Diafei Faraó aí nos comentários Vai que realiza, hein? Gente, vamos abrir mais uma caixa E daqui a pouco teremos mais uma caixa legendária Então, bora lá Jogo de quebrar carros Então, vamos lá conhecer Tá, eu cheguei aqui, gente Pelo menos eu tenho que escolher um carro Eu vou escolher aleatório, gente Vai ser esse aqui Porque eu não entendo nada de carro Aqui, gente Estou conduzindo meu carro Nossa, tem um monte de coisa Dá pra fazer um looping ali? Eu quero fazer muito esse looping, gente Será que vai? Não, meu carrinho não aguenta Que massa Ai, quebrei já meu carro, gente Já quebrei meu carro Mas eu acho que é sem tensão A gente demolir ele Vamos colocar outro carro Caminhão A taxa caminhoneira vazou aí Vamos lá Olha lá, tem uns negócios Tipo uns martelos É pra lá que a gente vai, gente Eu quero destruir esse caminhão, entendeu? Aqui, ó Execução de martelo Vamos ver se eu consigo Nossa Eu ganhei dinheiro com isso? Eu creio que sim, né? Ou não? Ai, gente, eu não consegui Calma Vamos tentar chegar perto disso aqui Talvez funcione Ah, aumenta meu dinheiro Cada vez que eu bato caminhão Mas tá difícil aqui Nossa Agora demoliu Agora demoliu Gente, deixa eu ver Não tem moto Tá aqui, uma bicicleta, gente Vamos lá Que esses negócios Não tão andando tanto direito Gente Vamos ver pra onde que eu posso ir agora Eu vi que tem um teste de velocidade Gente, eu tô rodopiando Meu Deus Gente, eu tô virando Blade Blade Socorro Gente, eu não tô mais tocando E tudo começou a rodar e rodar e rodar Meu Deus Meu Deus Gente, o que que tá acontecendo comigo? Gente, eu não quero mais aquela moto, não Eu, hein O negócio tá possuído Olha lá Ela tá andando sozinha, gente Credo E vamos lá ver Nessa próxima caixa misteriosa Mas antes de eu abrir Você já tá inscrito no canal? Já deixou o like? Já comentou no vídeo? Então vamos abrir aqui Nudo Arms Gente, que é os braços de macarrão Meu Deus Eu não quero nem ver O que vai ter nesse mapa, gente Toque nas coisas para pegá-las e balançar-se Ok, gente Vamos lá ver o que que tá acontecendo aqui Tá, pelo visto eu posso me balançar Ah, entendi Os meus braços agarram nas coisas Tipo, eu posso me agarrar aqui E sair rodando Meu Deus, gente Socorro Será que dá pra pegar esse hamburgão? Olha esse tamanho do meu braço Oxi, eu voei Ah, é um pula-pula Gente, que incrível Calma Eu quero explorar Tem uns aqui Esse canhão Tem um negócio ali Ah, dá pra poder transportar O que faz? Dá pra pegar as outras pessoas Aqui, ó Eu tô presando a menina Socorro Me tira daqui Vem Calma, também temos a praia Uh, temos uma praia Gente, tem vários lugares Temos o espaço Gente, do nada Eu tenho praia e o espaço Tá cheio de dinheiro aqui Olha, dá pra ver a terra daqui Que massa, gente Tesouro Uh, é tipo mar Ilha pirata E o vulcão Ah, que é um hobby Gente, como é que faz esse hobby aqui? Nossa, é impossível Calma Peraí, agora que eu enxerguei aqui Ah, aqui tem que pagar Ah, gente Achei que era alguma coisa Alguma coisa de graça Mas não era não Vamos voltar aqui pra casa Que eu quero testar Um canhão daqueles Olha só o braço desse menino Do Homem-Aranha É transparente Gente, eu também quero Mas onde é que compra? Aqui, gente Olha 30 moedas Quantas moedas eu tô? Tô com 3 moedas só, gente Doze segundos depois Gente, comprei algumas moedas Porque eu quero muito comprar Esse braço aqui Eu acho que eu vou conseguir Vamos ver se ele já foi Gente, eu tenho braços de arco-íris Que são meio transparentes Como se fosse de vidro Gente, olha só isso aqui Cadê o negócio que eu quero voar? Eu vou voar, gente Olha só esses braços aqui Nossa, eu tô muito chique Calma, eu quero ir pra nuvem Eu quero ir pra nuvem Ah, não consegui Nossa, gente, me deu frio na barriga Na vida real agora Meu Deus Gente, eu amei meus braços É isso Eu já posso desfilar na passarela Vamos lá ver o nosso último jogo Então, gente Vamos ver aqui o nosso último jogo Que ele é legendário Então, gente É o jogo de cocô na caixa, gente Nem eu não sei o que é Mas vamos lá descobrir Ok Eu cheguei aqui no jogo, gente Olha só Eu tava testando aqui Você literalmente tem que colocar O máximo de coisinhas Eu vou chamar de coisinhas, né, gente Porque vai que tem alguém comendo Assistindo esse vídeo Dentro dessa caixa, entendeu? Ó, daí você vai clicando aqui E você vai colocando nessa caixa E tem gente que já tá com muito negócio aqui E tá com muitas moedas também E agora eu quero testar algumas coisas Porque tem aqui Umas coisas que é com Robux Mas eu sou curiosa Como vocês sabem E eu quero comprar Tipo chuva de cocô, gente Chuva de número 2 Gente, quem quis um filme? Ai, meu Deus Tá chovendo Eu tô ganhando muita moeda, gente Nossa Gente, eu tô ganhando muita, muita moeda Olha, tá caindo até de arco-íris Meu Deus Gente, esse jogo é muito estranho Bom, temos um... Uma coisinha grande também Ai, meu Deus, eu caí Gente, eu caí um negócio na minha cabeça Calma Deixa eu subir daqui Porque eu não sei da onde vai vir esse negócio grande Será que são esses aqui que caíram já? Ou vai vir outro maior do céu? Não, acho que são esses aqui, né, gente? Não sei, calma Ah, eu tenho que clicar Gente, eu tenho que clicar Nossa, ele é muito maior Comparado aos outros Gente, aí você para e pensa O que eu tô fazendo na minha vida Jogando um jogo desses? Eu não sei Tem um aqui que é explosão Eu tô querendo testar, gente Vamos colocar aqui Nossa, explodiu Ai, esse aqui dá pra fazer às vezes Entendi Também temos esse negócio aqui Esses dois, eu tô curiosa O dourado e frenize Eu não sei o que é isso Ai, caí aqui, gente, do negócio Mas vamos ver o que é Gente, meu Deus Eu acho que são, tipo, vários Nossa, é muito, gente É muito negócio caindo nessa caixa Meu Deus E eu quero testar o dourado, gente Temos o... O negócio dourado Ok, vamos ver Cadê ele? Ah, eu posso equipar? Amor aí, gente Amor aí, equipei Ah, calma Pera aí, deixa eu dar reset Então talvez todos os meus próximos Número 2 Sejam dourados Calma aí Ai, gente Mas o negócio da minha tela Sumiu Será que eu buguei? Ah, eu tô achando que o meu jogo bugou, galera Mas chega desse jogo aqui Porque já tá muito estranho Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se você tá assistindo o vídeo até aqui Comenta aí nos comentários Vocês viram isso? Que é pra gente deixar os inscritos que não assistiram até o final Curiosos Então, se você tá assistindo o vídeo até aqui Comenta, vocês viram isso? Então é isso, pessoal Use o Mr. Code Panda quando for comprar Robux ou Premium E me siga lá no Instagram Arroba Natasha Panda É isso, até o próximo vídeo Tchau, tchau 90% dos inscritos já compraram na loja do canal E você também pode ter o seu moletom, camiseta e Natasha Panda A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar São diversas estampas de várias cores esperando por você Acesse loja.com.br barra na caixa traço panda Ou clique em algum produto abaixo do vídeo E você também pode ter o seu moletom 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 E você também pode ter o seu moletom